Pois é, pessoal, não é que teve um bandido que fez uma live roubando carro no Rio de Janeiro? Eu não sei se o cara tá com muita certeza da impunidade pra fazer esse tipo de coisa, ou se o cara é meio maluco, porque aconteceu o que todo mundo imaginou que aconteceria, né? Ele foi identificado e já tá sendo procurado. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Viradinha do Peter para ler os nomes. Que saudade do Peter de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse caso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, a coisa de dois dias atrás. Esse rapaz daqui que foi identificado como Marlon Oliveira dos Santos, ou Marlinho da Vila Vintém, segundo é o nome dele aí mais conhecido, ele abriu uma live no Instagram, meu amigo, e falou vou roubar o carro aqui, vou mostrar pra vocês como é que rouba carro. E fez isso mesmo, eu não vou mostrar o vídeo aqui, o vídeo é deprimente, mas eu tenho certeza que vocês, se já não viram, é muito fácil, se quiser ver, achar essa live dele aí, já tá em todas as plataformas, em todos os lugares possíveis, né? E, como era de se esperar, ele foi identificado pela polícia, desculpa, eu errei o apelido dele, é Marlinho da Vila Aliança, o criminoso que resolveu fazer a live pra transmitir o assalto ao vivo. Ele mora, como você pode imaginar, na Vila Aliança, que é uma comunidade lá em Bangu, na Zona Oeste do Rio, e fez isso mesmo, aquele assalto, foi um assalto de verdade, o motorista foi realmente assaltado, não foi encenação aquilo ali. O cara que tá fazendo, que teve um Fiat Argo roubado, roubou também o cordão e os pelulados de uma outra pessoa que estavam ali também presas no engarrafamento. isso aconteceu na Avenida Santa Cruz, em Realengo, que é também a caminho lá de Bangu, né? É próximo ali na região. Então, essa é a coisa mais assustadora de tudo. É o fato de que isso aqui não foi armado, não. Há pouco tempo atrás, surgiu um vídeo do pessoal cercando carros na saída do vídeo do túnel Rebouças e coisa e tal. Aquilo ali foi uma filmagem, foi um filme, tá? Não foi um assalto real acontecido, não. O pessoal tava realmente, tinha câmera, tinha tudo ali. É que o que vazou foi a parte que não aparece as câmeras, não parece que tá sendo gravada a coisa. Mas aquilo ali é coisa de cinema, coisa de filme, né? Você até entende, ok? O Rio de Janeiro é um local muito usado pra locação desse tipo de coisa. E agora, esse caso aqui não. Esse caso aqui, realmente, o cara estava fazendo um assalto. A arma era real. Ele ameaçou, de fato, matar gente ali. Tudo isso transmitindo ao vivo pelo Instagram, né? E daí que fica a nossa grande questão. Um ponto é a certeza da impunidade chegou nesse nível, né? Em função de várias coisas. Em função, por exemplo, da maioria da população brasileira ter sancionado que roubar, tudo bem, né? Eleger o Lula. O pessoal que vota no Lula tá dizendo, em última análise, que, olha, tá tranquilo roubar. O Lula falava antes da eleição, claramente, pra quem quisesse ouvir que, não, o assaltante tá só fazendo o trabalho dele. Às vezes é só um garoto que tá roubando um celular e coisa e tal, que quer tomar uma cervejinha depois. E o pessoal foi lá e votou no Lula. Estão sancionando esse tipo de comportamento, né? Então, não é de se estranhar que o pessoal fique tão empolgado dessa forma. Comece a achar que realmente tá valendo, né? Esse componente psicológico da coisa, as pessoas, às vezes, não dão tanta importância, assim, né? A mensagem que a pessoa faz ao votar num candidato pode não fazer muita importância. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que votou no Lula não votou pensando, estou autorizando o roubo, né? Mas a gente avisou que isso ia acontecer. Eu fui um dos muitos que falei, olha só, o Lula, ele é um ladrão convicto. Ele foi um cara que foi condenado por inúmeros juízes. Ah, o STF depois anulou o processo todo numa tecnicidade lá. É verdade, anulou o processo todo numa tecnicidade. Uma besteira, um negócio que não tinha nenhuma justificativa praquilo. Foi realmente um apoio de amigo. Mas não muda o fato de que o Lula é um ladrão e que ele apoia ladrões, que ele apoia o roubo, né? Então, no momento que o pessoal votou dessa forma, realmente fica uma situação que não tem como dizer que agora é proibido roubar, né? Veja o que tá acontecendo na corrupção brasileira. Voltou todas as velhas práticas de loteamento de cargo, de não vou botar mais cargo pra... vou botar cargo estatal pra poder atender o partido X, atender o partido Y, não sei o que lá, e vamos fazer isso, vamos fazer isso. Isso tinha acabado. Temer não conseguiu fazer isso, Bolsonaro não fez isso. E agora voltou todo. O pessoal realmente aceitou corrupção. Aceitou ser governado por corruptos, né? Isso vai ser uma coisa que vai causar danos na própria estrutura do brasileiro, a estrutura psicológica do brasileiro por muito tempo. Algumas pessoas chegam a pensar que realmente destruiu completamente a sociedade brasileira. A sociedade brasileira agora, uma vez que ela aceita o roubo o roubo é a última agressão à propriedade privada, né? A agressão mais direta à propriedade privada. Então, não tem como você construir uma sociedade em cima desses princípios, né? Infelizmente, é uma possibilidade realmente. Eu acredito que não. Eu acho que a gente ainda consegue virar esse jogo, ainda consegue convencer as pessoas do quão errado foi ter votado em um criminoso. O quanto isso tá deixando os outros criminosos se sentindo mais à vontade e isso tá esgarçando o tecido social brasileiro. Eu acredito que a gente consegue convencer essas pessoas. Mas, sinceramente, eu não tenho certeza. E, bom, o caso, como era de se esperar, esse cara vai ser pego, porque agora que criou essa publicidade toda, tá a polícia inteira em cima dele, então esse cara vai ser preso. Mas não muda o fato que o pessoal tá se sentindo extremamente confortável com a eleição do Lula, né? Esse pessoal realmente agora não se sente mais no lado errado da coisa. Então, no mesmo lado do presidente, como é que podem estar do lado errado? Não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.